Eu sou capoeira, capoeira sei que sou Vou curtir na alma, capoeira sei que sou Eu sou capoeira, capoeira sei que sou Vou curtir na alma, capoeira sei que sou Ela é como mãe que abraça seu filho Eu sou capoeira, capoeira sei que sou 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 Quem joga com a alma, na roda sente Que a capoeira é mais que um corpo valente É por isso que eu sou capoeira Capoeira sei que sou Aide, Aide, Salomão mandou chamar Salomão mandou chamar Salomão Maria do Campo Atá Vem pra cuidar de você É que eu tenho que cuidar Vem pra cuidar de você Salomão mandou chamar Salomão mandou chamar Por você Salomão mandou chamar 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 Apoeira, apoeira, apoeira. Apoeira, apoeira.